Este é o mapa tridimensional mais completo do Universo. Ele foi obtido a partir dos esforços de centenas de astrofísicos do mundo inteiro que analisaram 4 milhões de galáxias e quasares. Graças aos trabalhos teóricos sobre o Big Bang, assim como a observação da radiação residual de micro-ondas do fenômeno, os instantes iniciais do Universo são relativamente bem conhecidos pelos cientistas. Os estudos realizados sobre as galáxias e as medições de distância deram uma boa compreensão da expansão do Universo, que ocorreu durante os quase 14 bilhões de anos de sua existência. Mesmo assim, os cientistas explicam que existem dados pendentes entre o início do Universo e o período atual. O mapa mostra filamentos da matéria e vácuos que definem a estrutura do Universo desde o começo, quando ele tinha apenas 380 mil anos. Também é possível notar que, em certo momento, a expansão se acelera e mais tarde retoma o ritmo. A teoria astrofísica chama este período de grande inflação.